Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de compiladores. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente vai trabalhar para testar o código que fizemos aí nessa primeira parte do tradutor. Então eu deixei aqui as anotações, então a gente vai ter na pasta Project 07, a gente tem algumas pastas para poder testar. Cada uma dessas pastas vem com um arquivo VM, que é o arquivo nesse código da máquina virtual, um arquivo de script, um arquivo de comparação, que é o resultado esperado, e vem também um código de script para testar a máquina virtual, mas nesse caso a gente pode ignorar esse arquivo, a gente está preocupado apenas com esses três arquivos. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, por exemplo, a pasta Memory Access, então aqui é para a gente testar as operações de push e pop. O teste mais básico tem aqui algumas operações de empilhamento e tem as operações de soma e subtração. E aí, esse é o arquivo que a gente vai precisar de traduzir para a assembly, esse aqui é o arquivo de script, esse arquivo de script que a gente vai abrir no emulador, Então, aqui, esse arquivo de script diz para ele, olha, abra o arquivo assembly, você vai gerar como saída esse arquivo .alt, que vai comparar com esse basictest.cmp. Então, a gente não pode alterar nada aqui nesse arquivo. E aí, ele inicializa a memória RAM com alguns valores, para a gente poder testar. Então, ele executa 600 linhas para cada uma das operações. Então, para a gente poder testar esse código, a gente vai fazer o seguinte. Então, para testar, a gente vai executar aqui o meu programa, então, vocês com a linguagem que vocês estiverem utilizando, cada uma vai inicializar de uma maneira diferente, né? Aqui eu vou passar a pasta que eu quero testar, então eu vou passar a pasta 07, 07, vamos começar com o primeiro, né? Então, basic, memory access, basictest. Então, ele vai encontrar lá o único arquivo .vm e vai compilar para mim. Aqui eu acho que não mostrou ainda, atualizou? Basictest.com. Pelo enquanto, aqui eu tenho que passar, acho que nessa minha versão aqui ainda está esperando o arquivo específico, né? Então, eu passei o basictest.vm, ele gerou para mim aqui o equivalente a assembly. E agora, para testar, eu vou usar o emulador. Então, aqui no emulador, eu vou abrir o arquivo da pasta 7, lembra, ex, basictest, esse arquivo de script. E aí eu posso tirar aqui a animação e mando executar. Se não mostrou nenhum erro, né? Por exemplo, aqui embaixo, final do script, comparado, finalizado com sucesso. Então, eu sei que ele passou nesse teste aqui. Se eu tivesse cometido qualquer erro aqui, por exemplo, vou apagar essa linha aqui. Então, provavelmente agora a gente vai gerar um resultado não esperado, né? Vou carregar novamente. E mandar executar. Então, Já deu um erro aqui, né? Mas o engraçado é que foi até a final, né? Deixa eu carregar aqui novamente. Vou limpar tudo, pessoal. Para ter certeza que está tudo certo. Vou carregar aqui o script. Eu vou ter cometido esse erro. E aí eu vou mandar executar. Então, apareceu aqui para mim agora que falhou, né? Então, a comparação falhou. Então, ou seja, eu gerei um resultado não esperado. E aí, né? Se vocês tiverem esse problema, vocês sabem que o código que vocês estão gerando está com algum problema. Então, vocês vão ter que ir lá, no gerador de código de vocês, identificar aonde que está esse problema. Uma dica, pessoal, é lá no código do write, você adicionar comentários. Esses comentários vai ajudar a gente a identificar, por exemplo. Eu sei que essa operação aqui, da linha 1 até a linha 7, é o mapeamento do push constante 10. Então, eu posso checar aqui e dar uma verificada se eu não estou chamando uma função errada, né? Então, ajuda a gente a ler o programa. Então, é uma dica para vocês. Vamos fazer um teste agora com o stack aritmético. Então, vocês têm que testar todos os diretórios aqui, usando a mesma abordagem. Eu vou fazer o teste aqui. As operações aritméticas, o stack teste, ponto, ponto, vende. Então, deixa eu ver aqui, ele gerou esse asma, né? Então, esse aqui, ele faz várias operações, né? As operações também de os operadores relacionais aqui, né? Que aqueles, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, são um pouquinho mais trabalhosos de implementar. Então, eu vou gerar aqui, para garantir, carregar agora esse novo código. Então, stack teste, não, não isso, né, pessoal? Acho que eu comentei esse e eu da outra vez. A gente tem que abrir o script, não o arquivo assembly. Então, final do script, comparação concluída com sucesso. Então, com essa abordagem aqui, a gente consegue testar isoladamente uma parte do nosso projeto. Então, por isso que é bastante interessante, né? A gente tem utilizado esse projeto na Instituto Tetris, que eles têm todo esse suporte para a gente poder implementar e testar as nossas aplicações. Então, mesmo que a gente ainda não tenha o tradutor completo, a gente consegue testar aqui as operações aritméticas e as operações de empilhamento. E é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Até o próximo.